A emoção de ser pai já começa lá quando você descobre. Eu olhei várias vezes aquele teste e parece que não caía a minha ficha. Colocava dentro do bolso, dei uma voltinha lá para fora da casa, olhei de novo, a ficha parece que não caía. Mas a verdadeira emoção que realmente eu vi que me tornei pai foi quando nasceu. Eu chorei na hora do nascimento. Aí veio aquele sentimento, agora é minha responsabilidade. Eu tenho o dever de cuidar, de criar, de educar, de ensinar, porque a Bíblia fala que os filhos são a herança do Senhor. Então a gente vê a responsabilidade que Deus está nos dando, porque Ele está colocando uma herança na nossa mão, que o nosso dever é o quê? É zelar, cuidar com todo amor e carinho.